Olá carniveiros e carniveiras, sejam todos bem-vindos ao canal O Carniveiro com vocês Bartolomeu Schultz e hoje eu vou ensinar para vocês uma armadilha para pegar moscas e mosquitos foi um pedido do pessoal lá do Instagram, se você não segue no Instagram ainda, vou deixar aqui dá uma passadinha lá, porque no Instagram também tem vídeos exclusivos que não vem aqui para o YouTube e para você que está vendo no YouTube, clica aqui em se inscrever, aciona o sininho, porque toda semana o tio Bartolomeu posta um vídeo novo e eu quero também mandar um abraço para os inscritos lá do Instagram, Thiago Andrade, Vitor Viana e Luiz Alberto Galindo são os seguidores aí que o tio quer mandar um abraço então continua assistindo o vídeo aí, não perde e eu espero que você esteja pronto para jogar então vamos lá você vai precisar de uma garrafa pet de preferência transparente porque eles não vão enxergar como se fosse uma parede aqui, tá? vocês vão precisar de uma garrafa pet um estilete e uma fita adesiva que pode ser fita adesiva, pode ser fita isolante qualquer fita, só para prender a tampa, tá? então o que vocês vão fazer? vocês vão pegar o estilete quando a garrafa começa a funilar quando ela começa a ficar reta, na verdade você mede um dedo e corta evitar que balance um pouco a câmera você vai cortar essa garrafa pet de preferência de uma forma que fique reta, tá? o tio caniveiro está sem apoio aqui mas eu acho que dá para vocês verem então ela vai ficar dessa forma duas partes vocês vão por aqui dentro de preferência vocês coloquem frutas frutas maduras tá? esse é para um mosquitinho aquele mosquitinho de fruta ele é atraído por frutas maduras então você coloca aqui geralmente banana atrai mais vocês vão colocar a banana aqui dentro vão posicionar a tampa de forma que faça um funil vão pegar a fita adesiva e colocar aqui para segurar essa tampa para segurar esse funil estou usando uma fita isolante agora porque o tio Bartolomeu não sabe onde colocou a fita adesiva transparente tá? é importante que você vede deixa eu ver se está aparecendo é importante que você vede a saída aqui ó para ele não ter como subir e fugir então aqui você vai pôr uma fruta preferência a banana e que esteja bem madura que é isso que atrai eles e se você quiser pegar mosca você coloca um pedacinho de carne que atrai a mosca também preferencialmente frango não sei porque mas eles gostam de frango tá bom? aí eu tenho aqui nossa saiu tudo do centro aqui aí eu tenho aqui uma que eu já fiz que é essa daqui ó ó vou mostrar para vocês o ideal também é que seja no calor tá? porque a época de calor atrai mais e deixa na pia porque eles vêm buscar a umidade da pia depois que a gente termina de lavar a louça e tal aí você coloca ele assim de lado eles vão entrar e não vão conseguir mais sair porque é afunilado então dessa forma você vai atrair um monte de mosquitinho depois que você atraiu todos os mosquitinhos que você queria é só você encher de água dá uma sacudidinha para molhar as asas dele que eles não voaram depois retira a fita adesiva pega eles e dá para sua planta tá bom? eu vou filmar aqui ó não sei se vai dar para ver já temos uma vítima não sei se vai dar para ver eu vou fazer um um videozinho só disso daqui para vocês verem a vítima beleza galera? então espero ter ajudado aí o pessoal do instagram que pediu uma dica espero que você tenha gostado que Deus abençoe a sua família Deus abençoe o seu cultivo fique com Deus e um beijo do tio Bartolomeu até mais tá bom não sei se vai tomar xoxo 3 2 2 3 2 3 4 Tchau, tchau.